As férias escolares trazem de volta a preocupação com o uso do cerol. A morte de um motociclista em Barretos reacendeu o alerta. O motociclista Charles Henrique de Carvalho, de 35 anos, teve o pescoço cortado por uma linha de pipa com cerol no sábado, dia 8, ao ir à farmácia, na avenida Antônio Frederico Zanã, no bairro Derby Club. A mulher, que estava com ele na garupa da moto, falou sobre o acidente com o jornalista André Teixeira. Ele acelerou a moto, a linha da pipa cortou o pescoço dele, ele subiu no canteiro, ele desceu da moto, ele andou um pouco, ele sentou e deitou. E veio um moço correndo, pôs um pano no pescoço dele e deitou ele. Muito adulto, tinha moleque, tinha muito adulto, ele soltando pipa. A linha com cerol foi recolhida por testemunhas. Charles não resistiu aos ferimentos e morreu na quarta-feira, dia 12, na Santa Casa de Barretos, onde ficou internado. A mãe dele ficou revoltada. Está sendo muito difícil, esses momentos que nós estamos vivendo, ele saiu da nossa casa para buscar um remédio. Ele foi numa farmácia. Então, não é justo isso, ele foi fazer um favor para buscar um remédio para uma senhora que tinha tido infarto. Aí, de repente, passa uns baita molecão soltando pipa. O caso foi registrado como lesão corporal culposa, quando não há intenção, e vai ser investigado pela polícia civil. Uma lei estadual proíbe a fabricação, comercialização e uso do cerol com aplicação de multa e também a responsabilização dos pais e responsáveis em caso de ser criança ou adolescente. No âmbito criminal, o uso do cerol pode ser enquadrado como expor a vida ou a saúde de outra a perigo direto e iminente, com pena de detenção de três meses a um ano. Se ocasionar morte, pode ser considerado homicídio. Em nota, a polícia militar diz que se identifica o uso do cerol, encaminha adulto ou adolescente à delegacia competente. Nos períodos de férias escolares, a corporação realiza operações com outros órgãos para impedir o crime. No ano passado, o Ministério Público montou uma força-tarefa para combater o uso de cerol e aglomerações no Jardim Cristo Redentor, na zona norte de Ribeirão Preto. O médico coordenador do SAMU alerta para o risco à vida de quem se corta com as linhas. Quando um veículo ou quando um motociclista está em média ou alta velocidade, acaba ocasionando aí como se fosse uma lâmina, né? Então, onde pega, pode acontecer alguma amputação, lesões graves, sangramentos graves, levando à morte do paciente. Agora, como é que a pessoa deve agir, tanto se ela estiver com uma pessoa acidentada ou se ela for acidentada? Como é que a pessoa deve agir? O primeiro momento é a gente tentar comprimir o local da lesão para diminuir o sangramento ao máximo, né? Então, se for no braço, em alguma extremidade aí, colocar um pano limpo, uma camisa limpa, num local e tentar comprimir. E, de imediato, pedir ajuda aí do Corpo de Bombeiros ou do SAMU. Ele acredita que o melhor caminho é a educação. São lesões gravíssimas, né? Levam à morte e uma simples brincadeira. Alguns motociclistas já usam aquela antena de proteção para tentar evitar, mas é corriqueiro ainda esse tipo de acidente. Então, uma brincadeira que se transforma em fatalidade, ainda precisa de muita educação da população. Samuel Santos para o Jornal da Clube. Para falar mais sobre esse assunto, tenho o prazer de receber aqui no nosso núcleo de jornalismo o advogado Jean Alves. Jean, falta fiscalização nas cidades quanto ao CEROL, já que a gente sabe que existe. E existem leis que proíbem tanto o uso quanto a compra desse material, né? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, André. Boa tarde aos telespectadores, amigos do Jornal da Clube. Exatamente, André. Embora exista uma lei estadual que proíbe não só o uso, mas também o porte, em especial a comercialização de linhas cortantes, mais popularmente reconhecidas como CEROL, essa lei tem ali a previsão de poucos artigos e faltou regulamentação. Por quê? Porque ela traça algumas diretrizes, mas deixa de fora o âmbito da prevenção. E quando se fala em linhas cortantes, em período de férias, soltar pipas, nós, obviamente, estamos relacionando essa conduta, embora haja, sim, adultos que também soltem pipas, mas em especial a crianças e adolescentes. E crianças e adolescentes, a própria lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê que a responsabilidade é integral e deverá ser compartilhada, tanto por parte dos familiares ou dos tutores e também por parte da administração pública. Isto é, em outras palavras, problemas relacionados à criança e adolescente não é só de responsabilidade dos pais, mas também da administração local. Doutor Jean, como conscientizar e educar quanto ao perigo de se usar essas linhas cortantes, linhas com CEROL? Nós tivemos um exemplo aqui em Ribeirão Preto, de iniciativa do Ministério Público, em que fez aí uma campanha multilateral, ou seja, chamando outras frentes para ter uma atuação preventiva. A prevenção nada mais é do que é a educação. Ou seja, as prefeituras, os secretários que estão à frente das passas, devem se reunir com outros órgãos e também com o auxílio da Polícia Militar. Não é um problema primário de polícia relacionado à polícia, mas sim à administração pública. E esses educadores e agentes do município, sem prejuízo da atuação de outros órgãos, devem mapear, fazer, ou seja, uma identificação dos problemas, o que a gente chama de identificação de políticas públicas setoriais, e ir a campo, ir a campo, educar essas crianças, esses adolescentes. De outro lado, a frente da fiscalização municipal deve ser atuante, porque há muitos comércios irregulares que acabam vendendo essas linhas e também conscientizar os pais, a fim de que essas condutas, além de ilícitas, podem levar à morte de diversas pessoas, como já vem acontecendo aí nos últimos anos. O Ministério Público, ele deveria ou poderia ser mais atuante quando a gente fala desse assunto? Embora nós tenhamos um exemplo muito eficiente aqui de Ribeirão Preto, em que o Ministério Público local tomou essa iniciativa, eu ressalto que não cabe exclusivamente ao Ministério Público. É sim um órgão muito atuante na proteção integral das crianças, dos adolescentes e da sociedade em geral, né? Lembrando que quem comete essa infração em geral são as crianças e os adolescentes, mas as vítimas são aí os trabalhadores que estão em cima de uma motocicleta. Não cabe só ao Ministério Público. Eu diria, André, que especialmente a administração. Ou seja, o prefeito tem que chamar o secretário da pasta, se reunir, identificar os bairros onde mais pipas estão no ar, qual é o período e aí sim montar uma força-tarefa. Assim como se faz com as operações aí do bafômetro, em que se reúne diversas forças policiais e também membros da administração local. Doutor Jean Alves, advogado, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal da Clube. Sempre um prazer. Obrigado, André.